Música Ensino médio, etapa que fecha o ciclo da educação básica e marca a vida dos adolescentes, dentro e fora das escolas. Entre os 15 e 17 anos, esses alunos lidam com novas expectativas familiares e sociais, além de enfrentar a pressão de fazer escolhas que vão impactar o resto de suas vidas. Depois do terceiro ano, por causa da influência da escola, dos projetos que eles passam aqui, eu quero fazer a faculdade de administração. Eu pretendo fazer engenharia civil e já estou pesquisando sobre a área. Eu quero fazer relações internacionais porque eu posso, por exemplo, ser um embaixador, um cônsul, um diplomata, trabalhar em outras áreas. A lei prevê que, ao final desses três anos, os alunos tenham todo o conhecimento do ensino fundamental consolidado e aprofundado. Além disso, devem receber uma preparação básica para o trabalho e a cidadania e uma formação ética. O desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico também está previsto. A tarefa é grande, não só para os alunos, mas também para a União, estados e municípios, que com diferentes responsabilidades têm a obrigação de promover uma educação de qualidade. No caso do ensino médio, os governos estaduais e do Distrito Federal são os grandes protagonistas. A União presta apoio técnico e financeiro e os municípios atuam para que os alunos saiam na idade certa do ensino fundamental e, assim, cheguem a um ensino médio também na idade correta. Nesse modelo, estados e o Distrito Federal têm o desafio de garantir não apenas o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, mas também que o ensino ministrado seja efetivo, ou seja, que realmente haja aprendizagem por parte dos estudantes, de forma a contribuir para a melhoria do ensino e dos indicadores educacionais, Tribunais de Contas do Brasil se uniram para identificar os principais problemas que afetam a qualidade e a cobertura do ensino médio no Brasil. Para dar suporte a esse trabalho, em março de 2013 foi firmado um acordo de cooperação técnica para a realização de uma auditoria coordenada. Essa estratégia permite a colaboração entre os Tribunais de Contas, com a definição de um planejamento integrado e de questões comuns. Como resultado, os tribunais conseguem construir uma visão abrangente do objeto auditado, no caso, o ensino médio. O trabalho envolveu o Tribunal de Contas da União e mais 28 Tribunais de Contas brasileiros. No Brasil inteiro, 90 auditores participaram do trabalho e 580 escolas foram visitadas, de norte a sul do país. O TCU ficou responsável pela avaliação das ações do Ministério da Educação. O objetivo foi elucidar questões relativas à disponibilidade, à formação e às políticas de valorização dos professores. Também foram considerados a gestão, o financiamento e a cobertura da rede escolar de ensino médio. Os demais Tribunais de Contas avaliaram a gestão das unidades escolares e a infraestrutura das escolas, com foco no Estado de conservação dos ambientes e de seus equipamentos. Um trabalho conjunto, com o objetivo de aprimorar o ensino médio brasileiro. Nós procuramos melhorar a gestão do próprio Estado. Procuramos propor medidas que visem aproveitar melhor o recurso público. O benefício que eu espero é grande, porque é a melhoria da qualidade de ensino do jovem. Entre as principais constatações da Auditoria estão a carência de pelo menos 32 mil professores com formação específica nas disciplinas obrigatórias, elevado índice de contratação de professores temporários, falta de metas claras, de indicador de qualidade individual por escolas ou por municípios e de definição de padrões mínimos de qualidade. O TCU fez recomendações ao Ministério da Educação para corrigir os problemas encontrados e aprimorar o ensino médio brasileiro. Mas o trabalho não acaba por aí. Para 2015 está prevista uma fase de monitoramento, quando será avaliado o estágio de implementação das recomendações feitas aos gestores, os avanços obtidos após a auditoria e os problemas persistentes no ensino médio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto